Rocha, tempo e memória A ideia é da artista visual Bianca Rocha que trouxe elementos das décadas de 70 e 80 como inspiração para uma imersão multissensorial e interação com os visitantes É uma instalação artística e sensorial que busca imergir o espectador como se fosse uma viagem no tempo na década de 70 e 80 Ou seja, eles vão frequentar esse ambiente e poder interagir com ele para que possam de certa forma rememorar vivências da sua própria vida ou de pessoas Com fotos, mobiliário, cartas e outros elementos antigos a exposição está dividida entre quatro espaços O primeiro é justamente essa questão da árvore genealógica onde a gente tem o centro que são os meus avós e diante deles toda a questão da construção da família Rocha O segundo ambiente seria um ambiente mais central que é onde a gente tem cartas penduradas e a partir dela você vai meio que pensar justamente nessa cultura que se tinha antigamente de se escrever cartas para as pessoas que moravam longe É um hábito que se perdeu, né? Infelizmente Então, aqui nesse ambiente você também pode interagir porque tem uma instrução para que você deixe um bilhete para uma pessoa que de alguma forma não está aqui e você gostaria de escrever, né? Mais para frente a gente tem uma configuração de uma sala de família lembrando um pouco dos nossos avós e tudo mais com objetos antigos então tem muito essa questão do visual de você ver um objeto e ser transfigurado, digamos levado para outra época lá você tem a questão de interagir com o telefone antigo então, tipo, para quem você ligaria, se pudesse, né? Essa questão de quanto hoje a gente tendo uma tecnologia maior a gente está mais preso do que antigamente um telefone que era preso no fio, digamos assim e o último ambiente seria um das roupas que é justamente essa questão visual de você ter essa costura e essa moda antiga de você ver, ó meio que comparar mesmo como eram as roupas antigamente e como são hoje e por fim a gente tem um ambiente que você pode estimular o seu olfato, né? Há uma instrução para que você sinta o cheiro de alguns potes com algumas substâncias dentro que levam você para outro lugar também A exposição fica aberta ao público até o dia 4 de abril É uma instalação que busca estimular a questão visual, olfativa, sonora também e a questão do paladar de uma forma geral para que o espectador possa se imergir cada vez mais e a questão visual e a questão visual que você pode fazer